Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E fechando a série do que eu mais gosto em cada tipo de jogo, hoje a gente vai falar dos party games, os jogos de festa Foi numa festa jogando Cuba Libre, não, Cuba Libre não é um party game, então não imagine alguém numa festa jogando esse jogo Tá? Vamos falar dos jogos festivos, né? Por que que eu gosto deles, né? Então, em primeiro lugar, o que que seriam esses jogos festivos aí, né? São aqueles jogos normalmente que são rapidinhos, que você... são pequenos, às vezes você consegue levar ele facilmente ali no bolso, né? Não é o caso de todos, né? E muitas vezes são jogos que dá pra jogar muita gente, né? Então você bota muito... é aquele jogo que você levar na festa, tá? É isso, é aquele jogo... acho uma definição que eu já ouvi muito bacana de party game, é o jogo que fica melhor quando você tá bêbado É isso aí, pra você levar na festa, pra você curtir com a galera, né? Normalmente aquele jogo que joga um monte de gente, né? Que tem partidas rápidas, então, né? Às vezes chegou o cara ali, ô, posso jogar também? Você não vai virar e falar assim, ah, tá, beleza, aparece daqui a uma hora quando acabar essa partida, né? Não, pera aí, ó, em cinco minutinhos a gente já tá começando uma nova, fica aí pra você entender como é que é, né? Regras mais simples ainda que aqueles family games lá, né? Então, o que eu mais gosto nos party games? É a interação entre as pessoas, tá? Então, assim, falei lá, ameritrash, imersão, erogame, a questão da estratégia, né? Quebra-cabeça, family game, aquela questão da acessibilidade, né? Qualquer um joga, são jogos inteligentes, não muito demorados, né? Bem sacados, né? E os party games são aqueles que é o fator, é diversão mesmo, é a interação entre as pessoas Pode até ser que o jogo em si não tenha nada demais, mas é aquele jogo que vai fazer você dar risada É aquele jogo que a galera vai curtir juntas, que vai criar aquela experiência ali, né? Nem todos são pequenininhos, nem todos são tão rápidos, mas todos têm essa característica de unir as pessoas, né? Eu me lembro aí, recentemente, um churrasco que eu fui, né? De comemoração aí de final de ano, né? De uma galera que fazia uns trabalhos e botei ali na mesa o codinomes, né? E aí, pra você ver, chegou uma galera, jogou, uma galera tava de fora, quis entrar na próxima partida E foi aquela experiência bacana ali, rapidinho explicou as regras, todo mundo se divertiu Todo mundo levou consigo uma experiência bacana e aquelas pessoas, de certa forma, se sentiram mais conectadas ali De estar junto, né? Às vezes é aquele joguinho de traidor, que tem aquela coisinha social, tipo papel escondido, como se fosse o Culp Tem o The Resistance, que tem essa questão do traidor, né? Então, são jogos que muitas vezes focam na interação Por mais que, às vezes, o jogo em si não tenha tanta interação É aquela, dar uma zoadinha no amigo, falar ali Sempre com um fator de diversão lá no alto, né? Então, assim, o que eu gosto, né? Desses party games, e eu acho que Todo mundo que tá dentro do hobby, quer espalhar isso aí, de alguma forma Deveria sempre ter um ali, tirar colo, na mochila, no bolso, né? Aquele joguinho mais pequenininho ali, né? Sei lá, quem foi, né? Que você... Qual que é o bichinho que fez o cocô na sala, né? Joguinho simples ali, de memória Mas que, na hora que todo mundo coloca ali a carta Todo mundo dá risada, né? Então, assim, os party games, pra mim, é o fator diversão Fator social Fator interação com as outras pessoas ali na mesa Que é muito forte, né? E, por que não, também a questão da inclusão, né? De você conseguir estar incluindo facilmente novos jogadores As partidas serem rápidas, né? É a pessoa, sei lá, precisa resolver alguma coisa Ela, né? A partida é rápida, ela pode sair, né? Uma pessoa que quer participar pode entrar facilmente na próxima E aí, é só festa, né? É só... é legal Todo mundo acha que tem que ter, pelo menos, alguns party games ali Normalmente são jogos pequenos Tem vários que são bem baratinhos, né? Pra poder levar nas festas e fazer a alegria da galera Certo, pessoal? Então, é isso daí, né? Conclua aí essa série que eu falei sobre o que eu mais gosto em cada tipo de jogo Mas eu quero saber também a sua opinião Então, deixa aí no comentário Você gosta de party game? Não gosta? Por que que não gosta? Se gosta? O que que você gosta mais? Que fator você acha que esse estilo de jogo te dá mais felicidade? Eu gosto praticamente de todos os estilos Tem um que eu gosto um pouquinho mais, um pouquinho menos Mas, tem jogos de todos os estilos na minha coleção Curto todos os eles E cada um por um motivo diferente E essa série foi pra passar um pouquinho Dessa minha experiência pra vocês Mas, não deixe de deixar também a sua experiência aí nos comentários Um abração E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho